O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o Bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão! Fala galera do Almanac Botafogo, é isso uma ótima terça-feira para todos nós e já estou passando aqui para falar dos nossos jogos de amanhã no Campeonato Brasileiro. Grêmio e Botafogo às 19h15 lá no sul, lá na Arena do Grêmio pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E eu já quero aqui falar com vocês sobre a escalação do nosso técnico Bruno Lazzaroni, já sabemos que nós teremos dois desfalcos para amanhã, o Marcelo Berevenuto que tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o esporte e o Rafael Foster que foi expulso, tá? Quero falar sobre isso tudo aqui com vocês, mas antes de mais nada peço para as queridas e para os queridos se inscreverem no canal, ativarem-se e nem deixarem aquele like para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais. Vamos nessa gente, vamos ao Almanac Botafogo e se bateu de 2.300 inscritos, conto com vocês! Live aqui hoje no Almanac, claro que vai ter no decorrer do dia, eu venho informá-los quem serão os nossos convidados ou as nossas convidadas, combinado? Vamos lá! Bora no lugar do Marcelo Berevenuto que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o esporte, o zagueiro Souza, não tem mistério, entrou como titular no jogo contra o Atlético Goianiense, fez uma ótima partida, muito seguro, boa saída de jogo, o menino tem 19 anos, mas tem porte, zagueiro alto, grande, bom no jogo aéreo, tem tudo, tem todas as condições de fazer uma grande partida amanhã, fazendo a dupla de zaga, ele e o Canu, zagueiraço, né? O Canu é um dos grandes destaques do Botafogo aí na temporada. Então, para a zaga, para a dupla de zaga do Botafogo amanhã, Souza para o lado esquerdo e o Canu pelo lado direito. Não tem mistério, até aí está tudo certo, vamos nessa. Agora, o Rafael Foz, que tomou o cartão vermelho no jogo contra o esporte, desfoque confirmado para esse jogo de amanhã, grande dúvida. Vale lembrar aqui que o Cícero, né, já está relacionado para esse jogo de amanhã, o experiente Cícero, que atua muito bem nessa posição também, o volante Romildo e o zagueiro Wesley, né? O Romildo e o Wesley são jogadores aí formados na base alvinegro, estarão à disposição do técnico Bruno Lazzarone, mas é grande tendência que eles sejam opções no banco de reserva. Para entrar como titular do Rafael Foz, quais são as maiores chances? O Cícero, que tem característico mais parecido com o Foz, facilidade na saída de jogo, bom passe, boa, ajuda a organizar bem o começo da jogada no meio de campo do Botafogo. Por outro lado, o Renteria, que já tem mais dificuldades em sair jogando, mas já dá mais proteção ali, a marcação, né, à frente da zaga do Botafogo. Importante a gente levar em consideração que o Grêmio, atuando em casa, atuando em casa, sempre tem um DNA ofensivo, né, um time que vem para cima, então o Renteria já faria melhor essa proteção à frente da zaga do Botafogo. E o Luiz Otávio, Luiz Otávio que não vem agradando muito a galera nos jogos que entrou, acho mais difícil o Lazzarone escalar ele amanhã. Acho que a grande dúvida fica entre o Cícero e o Renteria. O Cícero, volto a dizer, que tem característica mais parecida com o Rafael Foster, facilidade na saída de jogo, o encaixe que o Botafogo já teve nos jogos contra o Fluminense, contra o Palmeiras e contra o Esporte, já tem muitas chances de acontecer de novo. Porque o Botafogo tendo uma boa criatividade no começo ali das jogadas do meio de campo, com os pés do Cícero, como faz o Foster, o Cícero, o Caio Alexandre, o Ronda fica mais tranquilo, com mais liberdade ali para jogar mais próximo lá dos atacantes, mais avançado. Já a correnteria, que tem dificuldade em sair jogando, ou seja, o Botafogo perderia a qualidade na saída de bola, talvez o Ronda já tenha que voltar um pouco mais para buscar jogadas, para conseguir ele articular bem as jogadas no meio de campo. O Caio Alexandre faz muito bem isso, mas ele e o Ronda já não teriam tantas liberdades como tem o Foster, do ponto de vista de criatividade. Então, é uma questão que a gente tem que ressaltar. Na minha opinião, gente, aqui na minha opinião do Calico, eu entraria com o Cícero, apesar de só ter aqui um pé atrás com o seguinte. A última vez que o Cícero entrou como titulado, jogou uma partida toda com a camiseta do Botafogo, foi lá contra a Cabo Frença, nossa vitória por 6x2 no Campeonato Carioca. E ele jogou como zagueiro. Depois disso, ele já jogou uma partida, que ele entrou no decorrer, que foi contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Então, só tem que ver isso, como é que está aí a questão do ritmo de jogo do Cícero. Amanhã vai ser um jogo pegado, um jogo rápido. O Grêmio jogando em casa, a gente sabe que é um jogo difícil. Então, só tem que ver se o Cícero está legal, está apto, para segurar ali a responsa, para atuar ali como primeiro volante. Mas, o Cícero conseguindo, tendo condições aí, o técnico Bruno Lazzarone optando por ele, o Botafogo continua com essa qualidade na saída do jogo. E aí, eu acho que o encaixe fica melhor. Nós conseguimos, então, ter grandes chances de repetir as boas atuações que nós tivemos no jogo contra o Fluminense, no jogo contra o Sport e no jogo contra o Palmeiras. Lembrando, marcação adiantada de novo, não vamos dar espaço para o Grêmio, não. Linha alta, para a gente ir lá em busca desses três pontos, tá? Vou aqui, então, trazer o provável de calação do Botafogo para esse jogo de amanhã. Será o Diego Cavalieri, o Kevin, lateral direito, Marcelo, ó, Marcelo, ó, o Canu, zagueiro, pelo lado direito, o Souza, substituindo o Benevenuto, o zagueiro pelo lado esquerdo, e o Vitor Luiz. No meio de campo, primeiro volante. Cícero, na minha opinião, gente, o Cícero, o Kalexande e o Keisuke Ronda. E lá na frente, a mesma coisa que foi contra o Sport. Salomão Calu, o Juan e o Pedro Raul. Pedro Raul, que vai lembrar que nos últimos jogos melhorou bastante, voltando a ser aquele Pedro Raul. Fez o gol contra o Palmeiras, foi muito importante nessa vitória contra o Sport. O Botafogo estava com a menos, e o Pedro conseguia segurar a bola lá na frente, incomodar os zagueiros, fazer a jogada de pivô. Show, continua assim, Pedro Raul. E, olha, vale lembrar, já que eu estou falando aqui de centro avanço, o Matheus Babi, que cumpriu a suspensão, o terceiro cartão amarelo que ele tinha tomado no jogo contra o Palmeiras, cumpriu a suspensão do jogo contra o Sport, está à disposição do técnico Bruno Lazzarone para esse jogo de amanhã. Pode ser opção aí no banco de reservas, ou ele volta com o Babi e barra o Salomão Calu. Aí é uma dúvida, gente. Aí não tem jeito, trouxe aqui a provável escalação, mas aí só no decorrer das horas passando aqui, ou amanhã mesmo, a gente vai ter uma confirmação em cima disso. Na minha opinião, eu entraria com o Babi amanhã no banco de reservas, como opção, manteria esse mesmo time que jogou ele contra o Sport, só com o Cícero no lugar do Rafael Foz. Para nós mantermos a mesma característica, a mesma qualidade, de tudo que nós conseguimos fazer contra o Sport, para também tentarmos fazer contra o Grêmio. Marcação adiantada e vamos para cima. Vamos procurar também criar as oportunidades e fazer os nossos gols, para saímos aí com esses três pontos. Mais uma vitória do Glorioso nessa altura do campeonato de 18, ele já pularia para 21 pontos na tabela e olha... 21 pontos. Depois a gente tem os jogos em casa. Não tem jogo fácil no campeonato brasileiro, essa é a verdade, mas aí a coisa, a realidade na nossa cabeça já pode começar a mudar e nós temos time para isso. Nós temos time para isso e nós temos time para chegar junto nessa Copa do Brasil. Daqui a pouquinho está chegando o nosso confronto contra o Cuiabá. Cuiabá que vale lembrar, gente, os caras estão arrebentando lá na Série B, mas vão ter desfalques contra a gente na Copa do Brasil. Alguns jogadores que são titulares, já jogaram em outras equipes pela Copa do Brasil e não poderão enfrentar o Botafogo. Vou falar mais disso aí no decorrer da semana também. Vamos nessa. Já podem começar desde já. Por favor, respondam. Quem joga no lugar do Foz do Cícero, Renteria, Luiz Otávio, fiquem à vontade, os passos de vocês e palpite para esse jogo de amanhã. Vamos embora, gente. Vamos com coragem, vamos com... Vai dar tudo certo. Vamos com... Olha, toda vez que eu pergunto aqui palpite para vocês, a coisa tem acontecido tudo do jeito que a gente quer. Então, dê aí os resultados, fale aí a história do fogão para trazer os pensamentos positivos. Amanhã, às 19h15, contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, lá no Sul, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Botafogo. Vamos em busca de mais três pontos. Temos condições para isso. Muitas. Um abraço. Eu volto aí no decorrer do dia. Saudações, homem negro. Estou confiante, hein? Já vou avisando. Tchau.